Olá, eu sou Joelma, do canal Dani Pintura em Tecido, e vamos fazer a cor laranja. Então, aqui, eu vou começar, vou colocar um pouquinho do amarelo ouro. A minha tinta, ele tá bem grossa. Um pouquinho só do amarelo ouro. E um pouco do vermelho escarlate. Você pode usar qualquer vermelho, tá? Vermelho vivo, vermelho profundo, vermelho púrpura, mas aí vai dar um tom diferente, tá? Cada cor dessas dá um tom de laranja diferente. Aí, ali, nós vamos colocar um pouco. Um pouco só. E vamos misturar. Pra quem tem dúvida de como faz a cor laranja, é isso. Vermelho com amarelo, tá? Aí, nós obtemos a cor laranja. A cor secundária laranja. Está aí, pra vocês verem a cor laranja. É, mas fui. Ah, se você quer uma cor de tinta, deixa abaixo aí nos comentários. Qual a cor de tinta você quer. Se eu ainda não fiz. Porque eu tenho uma playlist inteirinha de vídeo de mistura de cores. São mais de cem vídeos lá. Tá? E você dá uma olhadinha lá primeiro. Se não tiver lá, você vem aqui nos comentários do vídeo e pede, tá? Aí, se eu souber fazer, eu vou fazer. Se eu não souber fazer, eu te dou a resposta de que eu não sei fazer. Ou que tentarei fazer. E não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E deixar o like no vídeo, porque isso é muito importante, o like no vídeo. Até mais. Fui. Até no próximo vídeo.